Fala aí Kuzudos e olha só quem decidiu voltar dos mortos, aqui quem vos fala é o seu anfitrião Maku Makutais para os menos íntimos, Makuzinho para os que já estão aí há muito tempo na fita E bom, aqui quem fala é o Maku e eu tô trazendo a vocês essa gameplay escrota de COD Pra eu poder explicar pra vocês o porquê de eu estar tanto tempo sem gravar, entendeu? E vamos lá, sem mais de longo, sem muita introdução, a gente não precisa se introduzir porque, porra, vocês são da casa, entendeu? Porra, vocês já são da casa, eu também, então vamos lá Bom, caralho, morri escrota ali Bom, o motivo principal de eu não ter gravado nesse um ano que eu fiquei de RSS Foi porque eu não quis É, o motivo principal foi porque eu não quis E... mas não foi só esse motivo Porque do meio do ano, como vocês puderam ver no meio do ano eu postei um vídeo De... do que que eu postei um vídeo? Eu postei um vídeo do Darksiders E naquela época eu tava tentando voltar a gravar Só que pra mim não deu Pra voltar a gravar porque eu tava... Tava com um problema sério É... Caralho, calma aí, eu tô tentando inventar uma desculpa aqui Do porquê que eu fiquei sem gravar esse tempo todo Não, sério, é... no meio do ano pra cá eu tentei gravar Só que não tava dando mais, como vocês viram, saiu, porra Saiu com áudio merda Entendeu? E não dá mais pra gravar vídeo com áudio merda Porque agora eu sou uma pessoa que, porra, é top Entendeu? Não tem mais como ficar fazendo vídeo merda Pra gente merda assistir Então se você é uma merda, seu lugar não é aqui Tá ligado? Caralho, eu nem queria rimar, mas agora sai assim o flow, entendeu? É... E... Chega daquela parecida de gravar de PC Agora eu tô voltando pros consoles Eu comprei uma... É esse o motivo principal de eu voltar a gravar agora, né? De eu voltar a gravar por causa... Porque eu comprei uma... HALPAGE! HDTV! HALPAGE! 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 Sei lá, chama essa porra do jeito que você quiser pra mim que se foda É... E... Eu comprei uma... Eu comprei uma placa de captura em HD Que é o nome eu acabei de repetir várias vezes Em diferentes línguas E... É isso, cara Eu vou voltar a gravar Chega daquela parecida de gravar PC PC é minha piroca Eu agora vou voltar a gravar no console Que sempre foi o meu foco Entendeu? E... E... Não tô falando muito o I porque eu não sei o que falar, tá ligado? É difícil fazer vídeo sem roteiro Explicando um monte de baboseira Porra, deixa eu pensar É... Deixa... 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 É... Calma aí, vamos voltar um pouco Vamos dar... Vamos reprisar aqui Vamos esclarecer Algumas coisas Vamos lá Agora vamos fazer em três tópicos bem rápidos Três não É... Vamos lá Porque eu fiquei sem gravar Porque eu não quis E quando eu... E... Porque eu fiquei sem gravar Porque eu não quis Gravar E quando eu quis voltar Não deu pra voltar Porque eu tô voltando a gravar agora Porque surgiu a oportunidade E eu tô afim de voltar E... Porra Porra Não sei mais o que falar O vídeo acabou Já, valeu É... É isso, cara Eu não sei... Eu não sei o que tem mais pra falar Caralho Eu podia ter feito isso Um vídeo em pré Com a tela preta Escrita Vai tomar no cu E ter dito isso Tá ligado? Porque agora Não tem mais o que dizer Já expliquei o porquê De tudo, tá ligado? Mas vamos enrolar aqui um pouquinho Falar um monte de... Falar uns papinhos aqui Deixa eu ver aqui Uma parada aqui Ah é É... Eu... É... Queria saber a opinião de vocês Do... Quero que vocês deixem aí E no decorrer Minha longa vida aí de YouTube Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês A partir de agora É... Não... Tipo assim Não opinião, tá ligado? Tipo... Quando eu perguntar Eu quero que vocês me respondam Que é assim que funciona Entendeu? A relação entre mestre e aprendiz Não Tô brincando É... Eu quero saber Quem é que transa nessa... Não É... Isso também... Não O que? Eu quero saber Olha só, cara Filha da puta Mas eu quero saber É... O que vocês querem ver no canal A partir de agora Eu vou continuar fazendo detonados Como sempre E eu tava pensando em postar alguns gameplays de COD Fazer até... Sessões ao vivo Não live stream Tipo... É... Eu gravar, tá ligado? Eu jogando ao vivo Pá, depois postar E tal Tava pensando em fazer isso aí Solo com os amigos Tanto faz pra mim Nesse gameplay eu tava jogando com uma party De acho que seis pessoas... Cinco pessoas Que é a rapaz aí do meu clã Eu sou uma pessoa solitária Então eu não boto a gamer até o bagulho do clã Eu sou uma pessoa muito escrota Então eu não uso a... Clã tag Do clã Mas... Enfim Eu quero saber a opinião de vocês, né, cara? O que vocês querem ver? Entendeu? É... E se a opinião de vocês for boa Eu vou acolher sem problema Entendeu? Mas não adianta vir você falar pra mim, porra Pra eu postar bagulho de Minecraft Porra, cara Isso... Porra Minecraft Vamos guardar o Minecraft, entendeu? Pra si próprio Porque não vai rolar Minecraft é minha piroca De bigode Eu não quero saber dessa porra Desse jogo escroto Vai tomar no cu Se vier falar bagulho de Minecraft comigo Vai rolar um distendimento, hein? Não, tô brincando Não tenho nada contra Minecraft Só não gosto Não é minha praia De repente Quem sabe Talvez algum dia eu jogue É... Mas enfim Isso daí já são outros 500 E como eu tava falando É... Eu esqueci o que eu tava falando Então eu vou voltar aqui De uma parte muito aleatória É... Tipo assim Vamos dar um exemplo aqui Do que eu tô tentando dizer Muita gente impede pra eu fazer o detonado Do Onimusha 4 E tipo Vocês sabem aí Que eu tenho o detonado do Onimusha 3 E do Onimusha 1 Quem não sabe É... Quem não sabe Provavelmente eu não vou no canal Então vai tomar no cu Mas... É... Quem é do canal sabe Que eu tenho o detonado do Onimusha 1 E do Onimusha 2 Do Onimusha 1 E do Onimusha 3 E querem que eu faça o do 4 Só que eu vou... Antes de eu fazer o do 4 Eu vou fazer o do 4 É óbvio Eu vou fazer o do 4 Antes de fazer o do 4 Eu vou fazer o do 2 Pra eu fechar a sequência Tudo certinho Entendeu? Já fiz o 3 no lugar Antes do 1 Já fiz o 3 Antes da porra toda Caralho Mas agora eu vou continuar na linha Depois eu vou fazer o... Depois eu vou fazer o... Caralho Depois eu vou fazer o que? Eu vou fazer o... Eu vou fazer o 3... O 4 E não é porque você... Não é porque muita gente me pede Tá ligado? Eu vou fazer o que eu quiser Porque no... No fim das contas O canal é meu Então querendo ou não Eu vou fazer o que eu quero Mas tipo assim Se sua opinião for agradável Tranquilo Tá ligado? Tipo por exemplo Se você falar um jogo Que eu já tô pensando em fazer Eu vou falar Tá ligado? De repente eu posso adiantar o projeto Porque não adianta Você me pedir pra jogar um jogo Que eu não vou Porque eu não quero jogar O vídeo não vai sair a mesma coisa Tá ligado? O vídeo não vai sair a mesma coisa Teve um detonado meu Que eu fiz Do God of War 1 Eu não queria fazer o detonado Mas porra eu fiz E... A gameplay acabou Mané Tem que botar outra Depois eu boto outra aí Aí foi É... E... Como eu tava falando O detonado do God of War Que eu não quis fazer Tipo o detonado foi bom Só que pra mim cara Tipo assim É... Ao meu ver Não foi bom Porque eu não tava animado Pra fazer os vídeos Então Saiu uma parada Meio robótica Tá ligado? Tipo e aí galera Que que fala? É que quer falar uma cu E porra É... Faz isso E isso e aquilo E tipo Não é isso que eu Não é nisso que eu acredito Tá ligado? Não é nesse tipo de detonado Que eu acredito Não é nesse tipo de vídeo Que eu acredito E também não é nesse tipo de vídeo Que eu assisto Essa parada robótica Essa parada É... Parada assim Eu gosto de bagulho É... Eu gosto de vídeos Bem os meus Porque os vídeos Que eu faço São inspirados nos vídeos Que eu vejo Tô entendendo Então... No fim das contas Não adianta você pedir Pra fazer uma parada E... Tipo... No caso ali Que eu falei Minecraft Não adianta você pedir Pra fazer um vídeo De Minecraft Sendo que porra Não curto Minecraft Não vai sair Uma parada maneira Tá entendendo? Porra! É... É mais ou menos isso E... Se vocês derem Uma opinião maneira Eu vou acatar Sem problema nenhum Certo? É... É isso né cara Agora deixa eu... Agora não tem mais o que falar É... É isso que eu quero também Quero saber que vocês querem ver no canal Já expliquei o porquê de eu ter ficado fora Esse tempo todo Já expliquei o... Algo por aí Eu... Né? Caralho Olha isso cara Olha só que porra Vai tomar no cu Mané Mas é... Eu fico puto mané Com esse jogo Hum... É... É isso aí cara É isso aí É isso aí Uma puta de volta Com força total Penetrando todo mundo E... Ah não sei nem mais o que falar Que eu não tenho mais o que falar É... Ah é... Ah é... Uma coisa que eu quero deixar bem claro Não impede pra fazer esse jogo Pelo amor de Deus Não me pede pra fazer jogo de PS3 Tipo God of War 3 God of War Ascension E... Essa... Essa caralho é toda aí Que vocês conhecem E famous e o caralho Não me peçam pra fazer Porque eu não tenho Um PS3 interno Eu não tenho esse caralho Eu tenho um Xbox 360 Não me peçam pra fazer jogo Porra Video desse caralho Que eu não tenho Entendeu? E... É... Eu não tenho tá ligado Não vai rolar Não vai rolar Só vai rolar um desentendimento Muito sério entre mim E a sua pessoa Não Porque eu sou uma pessoa Muito... É... É... Vamos dizer Com temperamento Meio... Eu não sou tolerante Eu não sou tolerante Eu sou pouco tolerante Com certas coisas Mas enfim... Mas enfim... É... É isso que me faz Ser eu Essa pessoa escrota Que todo mundo conhece Que vocês conhecem Não é todo mundo Não Se um dia Um dia Quem sabe Um dia Quem sabe Não me peçam Não me peçam pra fazer Essa porra Vai tomar no cu É... Podem pesquisar Aí Né... Né... Pra não rolar De ser menos Podem pesquisar Que jogo tem Pra Xbox Diferente De PS3 Eu não vou fazer Essa porra Tá entendendo Caralho Vai tomar no cu Pode eu falar Minha rola Quem sabe Eu faço Do 1 e do 2 Que tem pra play 2 Eu tenho PS2 ainda Tanto que O deusão do animuxa Não porra Não vai sair Do PS1 Né Caralho E... Deixa eu ver Aqui Que eu não tenho mais Pra falar Não me peçam Pra falar Jogo de... Ah... Deixa eu ver É... Deixa eu ver Aqui Deixa eu pensar Ah, é jogo de carro Também É jogo de carro Não É GTA GTA é um caso sério Não me peçam Pra jogar GTA Não vai rolar De repente Quem sabe Eu posso até fazer Alguns vídeos Mas não me peçam Pra fazer detonado GTA Porque eu não jogo GTA Dessa forma Pra ensinar vocês A jogar Sinceramente GTA pra mim É um jogo Muito Na minha praia Eu jogo mesmo Pra me divertir Tá ligado Pra Pra poder Zoar um pouco GTA Não é De repente Eu até Mostro aí Jogando online Com algum Carrapeso E tal E o caralho Mas é isso Né cara Eu acho Que o vídeo O vídeo Tá chegando ao fim Já é a segunda Gameplay Eu acho Que eu vou parar De falar por aqui Não vou botar uma Terceira Porque é Foda Entendeu Cara Deixa eu Freg dessa Porra aqui Mano Nada mal É Bom É isso Cara O vídeo Vai ficando por aqui Deixa eu pensar É Já expliquei tudo Que eu te explicar Eu não quero ficar repetindo Toda hora Entendeu Acho que vocês já Pegaram tudo E Podem Crer Que eu vou voltar Com tudo É Vou voltar com tudo E Espero que vocês Me recebam de braços Abertos Porque senão Vai tomar no cu Todo mundo É isso aí Falou Até mais Tchau